Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen... Oxen não, Dyson Spirit Program, no nosso desafio dos 3.000% e eu construí aqui no episódio passado, né, essa entrada aqui do Petro, nós vamos ter que mudar o esquema aqui, porque a ideia disso aqui é ter um espaço entre cada uma das refinarias, né, porque se eu vou fazer o X-Ray Cracking, eu preciso mudar isso aqui, ó. Então vamos remover todas essas daqui, vamos tirar a tua área de dentro inteira, na verdade, né, vou só diminuir isso aqui, assim, ó, que a gente consegue tirar tudo mais tranquilo, ó, deixo retinho aqui a câmera, seguro o botão e vambora. Essa parte central aqui tem que mudar, opa, aí, aí assim. Vocês vão entender porquê. Só que eu preciso fazer mais refinarias, né, eu não tenho refinaria o suficiente, eu não fiz mercadinho de refinaria. Então vamos lá providenciar esse mercadinho. Antes de mais nada, eu posso usar aquele que eu coloquei o último ali de... De quatro saídas. Cadê ele? Este aqui, ó. Vamos usar ele pra fazer as refinarias, que eu vou precisar de bastante. Aqui vai ser a refinaria. Se der tempo, a gente vai lá no planeta do carvão nesse episódio, tá? É, refinaria, não o extrator, isso. Aí precisa de aço, concreto. Aço. Concreto. Placa de circuito. Eu vou deixar a placa de circuito pro lado de fora e vou colocar o... Não, não. Melhor colocar a placa de circuito aqui e do lado de fora, porque eu já tenho o baú configurado pro Plasma Sighter. E aqui não trabalhar com os mínimos. Assim. É só fazer demandas. Demanda, demanda e demanda. É, provavelmente eu não tenho o concreto disponível, porque... Por quê? Acabou minha pedra? Não diga que acabou a pedra, mas eu acho que eu não tô extraindo mais pedra nenhuma. Vamos só configurar isso aqui. Pra finalizar logo. Então aqui na parte de trás aqui. Aí eu puxo a restante das pedras que estiver disponível. Aqui vai sair a refinaria. Esse cara aqui é refinaria, assim. Aí, esse baú aqui tá desconfigurado, né? Tem que puxar ele assim. Eu posso copiar as configurações e colar no outro. E aqui eu tenho que configurar pra pedir... Plasma Sighter. Assim. Já tá vindo, ó. Vou usar então. Copia. E cola. E agora vamos configurar as outras saídas. Um. Dois. Três. E aqui também. Um. Dois. Oi. Salvou bem na hora que eu cliquei no... Aí. Dois. E três. Com isso, eu começo já a produção. Pera aí. Que ainda faltou a receita. Assim. Perfeito. Copia e cola. E... Estica. Pronto. Agora, vamos descobrir por que que não está produzindo mais pedra. Pedra não, né? Concreto. Tem três mil de pedra escondido aqui embaixo, mas posso ignorar. Vamos ver. É aqui. Não, aqui não. Era pra cá. É aqui? É aqui, ó. É, tem disponível aqui, mas não tem aqui porque realmente acabou a pedra. Deixa eu ver se nesse planeta aqui ainda tem. Se não tiver, eu posso... Tem aqui, ó. 80k. Pior que eu não tenho mais nenhuma extratora grande, né? Eu preciso falar. É verdade. Eu tenho que fazer o ABP do motor... Do motor grande. Não tem jeito. Vou remover isso aqui daqui. E beleza, hein? Desconectei tudo pra lá. Consegui achar o ponto exato onde não podia desconectar. Assim, tem 80k de pedra aqui, mano. 80k. Dá pra fazer até o ácido. Eu tenho pedras nos outros planetas, né? Não é muito uma preocupação, não. A questão da pedra. Dificilmente é, né? Uma preocupação. Mas vamos extrair o que é necessário aqui pra continuar a evolução. Senão fica difícil. Dois. Deu até sete, ó. Eu tenho muita esteira? Tenho. Eu tenho o suficiente. Aqui. Esse cabrinho aqui. Disponibiliza a pedra. Eu vou sugar essa pedra aqui, tá? Não vai nem... Não vai nem me preocupar. Ih, caramba. Não tenho drone. Pronto. Com isso, estamos extraindo a pedra. Beleza, ó. Já com esteira 2, já. Já tô começando a usar esteira 2 mais um pouco já agora. Agora já é possível, né? Agora eu preciso fazer a produção do motor azul. Demorei já pra fazer isso. Chegou o momento. Eu só preciso, provavelmente, transportar esse petróleo pra outro lugar que ele vai me atrapalhar aqui, ó. Esse aqui eu até consigo tirar daqui, mas esses outros aqui eu vou ter problema. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso trocar essa torre grande pra um outro local que não me atrapalhe. Eu faço uma pedida e deixo disponível. Outras torres grandes eu tenho aqui já. Tá, já tem quatro. Beleza. É o suficiente. É o suficiente. Aqui nesse ponto aqui, por enquanto, eu acho que não vai me atrapalhar. Porque aqui vai demorar um pouquinho ainda pra eu mexer. Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou ter aqui uma pedida de petróleo. Com demanda local. Colocar as navezinhas aqui pra trabalhar. E aí vamos fazer um buffer aqui de todo o petróleo que eu tiver disponível no mapa. Faltou meu tanque aqui. Cadê meus tanques? Achei os meninos aqui. Por enquanto, só uns 43. Tá bom. E aí aqui nós vamos trabalhar com armazenamento. Colocar assim, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Com isso eu acho que eu consigo trazer todo o petróleo que eu tenho disponível pelo mapa. E aí eu consigo trazer com três esteiras. Agora, eu consigo pegar já a esteira também. A MK3, né? Porque aí seria rapidão conseguir a transferir isso aqui. Deixa eu só pôr pra queimar essas tranqueiras aqui. Aqui, ó. Esteira MK3 tá na mão, ó. Ah, não tá porque eu não tenho o motor azul. Droga. Cerca dois mesmo. Vamos lá. Agora aqui é só remover. Direto pra cá. Petróleo. Pronto, ó. Com isso agora. Eu tenho um belo buffer de petróleo. Aí o que eu faço? Eu coloco mais uma dessa. Deixa eu só puxar a eletricidade aqui. Agora eu coloco mais uma torre. Poderia ser até a pequena. Sem problema. É só pra... Não devia nem ter feito a grande aqui, né? Gastei a grande à toa. Pode ser a pequena só pra distribuir aqui dentro mesmo do planeta. Aqui. Aqui. E aqui. Petróleo. Local supply. É isso. Demanda ali. E aqui. Supply pra quem quiser pedir. Só faltou energia e drones. Pronto. Com isso eu tenho um lugar pra trazer todo o petróleo. Do... Que tiver sobrando. No mapa. Vamos lá. Vamos fazer isso agora. Tá vendo como tem vários ajustes pra ser feito? É... Tá. Aqui já tá suprindo as demandas. Vamos pegar a mão um pouquinho de drone que eu tenho que pôr lá, né? O armazenamento de drone está... Aqui, ó. Aqui eu consigo pegar 200. Pronto. Isso resolve o meu problema aqui. Então aqui... É só entregar os drones. E aqui também. Aí agora é só ir atrás do restante dos petróleos que tem espalhado no mapa. Fora esse daqui tem mais. Vamos só acelerar as esteiras. Porque senão vai ficar muito lento isso aqui. Ah, aqui já tá com esteira MK2. Esse cara aqui já pode sair fora. Tira isso aqui fora. O dali eu já tirei. Não. Mas já pode também. Beleza. Só jogar agora pra baixo da terra isso aqui. Ninguém viu. Aqui. E aqui. E aí temos agora essa área já praticamente livre. É só esperar sair todo o petróleo daqui. E aí já fica disponível aqui pra gente dar continuidade. Eu preciso fazer a... O que eu preciso fazer aqui? A matriz roxa. Né? Então... Já vamos começar já a se preparar já pro próximo passo. Motor azul, matriz roxa. O que tem aqui? Não tem mais nada. Deixa eu colocar aqui a carga mínima. Que aí eles limpam. Tá vendo? Tudo que tinha aqui guardado aqui eles levam embora. Posso tirar esse cara fora agora. Com um pouco de Fire Ice no chão. Arrancar essas tranqueiras daqui. Se eu arrancar isso aqui provavelmente não vai ter espaço, né? 240 esteira. Deixa eu deletar isso aqui logo. Ásido sulfúrico, petróleo e Fire Ice. Pode deletar. Pronto. Agora tem espaço. Tá vendo? Ó o coração de mãe, pô. Vou ter que fazer inclusive a pesquisa de aumentar o espaço, né? É que aqui eu tô meio travado agora porque eu tô sem a porcaria do... Do grafite. Mas nós vamos providenciar. Peraí. Hum... O que eu posso fazer também pra dar uma acelerada e dar uma torrada nesse hidrogênio? O ideal mesmo é que pra ir pra outros planetas eu já fizesse o sistema de baterias, né? É... Deixa eu ver o que que tá faltando pra fazer automático ali a produção do... Do Exchanger, né? Do Energy Exchanger. Aqui tá desligado da energia. Pronto. Isso aqui resolve. Quem dera, né? Tirar o material líquido de dentro dos tanques fosse igual tirar o sólido, né? Mas não é. Tá vendo? Você tem que segurar o botão. Olha lá. E vai tirando de pouquinho em pouquinho. Aí é horrível. Mais fácil fazer assim logo. Deixa eu ver o que que falta aqui pro Energy Exchanger. Eu tinha feito um automático já aqui, ó. Pra resolver isso, tá? Isso é prioridade. Mas que esse mercadinho coroado ficou bom. Ficou bom, viu? Olha aqui a minha produção de warp. Aqui, ó. O Energy Exchanger. O que que tá faltando pra ele? Falta processador. Não deveria tá faltando processador. Ah, tá. É. Não tem jeito, mano. Vou ter que fazer ácido. Vamos lá. Vamos pro ácido logo. Torrar essa pedra. Foda-se. Esse tempinho pra cá já foi 12k de pedra. Meu amigo. A ideia é aqui, ó. Esse cara vai sair daqui. Eu já não preciso mais dele defendendo o planeta. Não tem mais nada nesse sistema que me ameace. Só na hora que eu for atacar a Dark Fog. Na hora que eu for atacar a Dark Fog, aí vamos ter um trabalhinho. Mas enquanto eu não for atacar ela nesse sistema aqui, ela tá praticamente dormente. Aqui eu só esqueci de um detalhe, tá? É... Por enquanto, esse aqui eu tenho que colocar no local... Local Storage. Tá? Só depois que terminar de trazer todos os petróleos do mapa pra cá. Aí eu posso colocar aqui na demanda. Porque senão ele vai ficar levando de volta pra cá toda hora. Vou só encontrar aqui onde é que estão os outros reservatórios de petróleo que eu tinha feito. Não é aqui. É do outro lado do mapa. É do outro lado. Vamos lá. Tá na outra ponta. Tá aqui, ó. Ah, é verdade. Eu coloquei uma extração de água aqui. Beleza. Eu tenho água disponível pra puxar. Ah, então o ácido ficou ainda mais fácil. Agora eu nem lembrava disso aí. Esse aqui já tá puxando direto. Beleza. Então nem preciso mexer. Aqui já tá interligado com esse outro aqui de trás. Aqui também já tá puxando direto. Ok. Só tirar as extrações, né? Não precisa mais disso aqui. Pronto. Com isso... Já praticamente limpamos toda... Tinha mais algum. Acho que é aqui, ó. Este aqui, ó. Arranca isso aqui. Joga isso aqui pra baixo da terra. O que tá acontecendo aqui? Esse cara aqui... Ele tá levando pra lá. Ah, tá lá, ó. É daquele lado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos inverter essa esteira toda. Aí. E vamos conectar isso aqui, ó. E dar o upgrade. Vou levar pra lá o mais rápido possível. Aqui. 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 A gente tem mais um ali, ó. Aqui. Aqui. Tinha bastante petróleo espalhado. Aqui. Aqui. Esse aqui sai fora. Aos pouquinhos estamos dominando. E aí tudo finaliza nesse aqui, né? É isso. Vou dar um espacinho aqui pra ele. Vamos aqui isso aqui fora. Joga pra baixo da terra. Pra não me atrapalhar depois. E aqui. Não adianta querer forçar muitas esteiras aqui. Porque tá entrando uma esteira só, né? Aqui. Petróleo. Supply. Voltou a energia. Pronto. Agora sim. Temos todo o petróleo sendo encaminhado pra um lugar só. Inclusive, acabei dando a volta e nem percebi. Saí aqui do lado. Aí eu preciso fazer o ácido. O ácido. Vamos lá. O ácido são três entradas. Seria igual a esse aqui. Vou copiar. Deixa eu ver. Ó, esse aqui é pra fazer o nanotubo. O nanotubo são dois itens. Só que eu tenho duas esteiras com a mesma coisa, né? Que é perfeito pra mim. É isso. Duas esteiras. É esse aqui que eu quero. Copia. Certo. Acho que eu puxei uma esteira a menos, hein? Puxei uma esteira a menos. Droga. Estranho. O que tá acontecendo aqui? O que é isso aqui, mano? Não é três esteiras, não. É duas esteiras só. Esse aqui é o de três esteiras. Porque uma das esteiras tá invertida. É. Aqui, ó. Eu tô usando o Fire A. Isso é verdade. É esse aqui que eu tenho que copiar. Porque ele passa três esteiras na lateral. Aí eu só vou ter que inverter. Deixa eu ver se eu tenho outra. Se não tiver, eu crio. Acho que é a do plástico, né? É a do plástico, pô. Entendeu o que ser dito? Na verdade, tem o que ser dito, sim. Não é a do plástico. É a do... É a do cristal orgânico, ó. Essa aqui que eu preciso. Três entradas e uma saída. É a do cristal orgânico. Eita dificuldade, hein? Essa aqui, ó. Aí, agora sim. Bora vai. Ah, bom. É aqui. Usar agora. Vamos lá. Isto aqui. Tem que ficar pro lado contrário. Ela fica... É aqui? Na verdade, pra ficar na mesma reta dos... É aqui, ó. É aqui. Agora sim. Só tem que ir lá configurar. Torrar um pouquinho dessa... Essa pedra aí. Pra configurar isso aqui. Senão vai puxar coisa errada, né? Água eu preciso. Cancela. Acho que era petróleo também eu precisava, né? Acho que era só pra ter trocado aqui, ó. A parte de baixo. É, eu precisava do petróleo e da água. Demanda local. E pedra. Demanda local. E aí o ácido vai ficar disponível pra ser entregue onde precisar. Eu não lembro se eu fiz laboratório já aqui no mercado. Pior que não fiz. Mas eu tenho. Eu tenho. 37 eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ele acumula em blocos de 30, né? Ele tá nesse outro mercado aqui, ó. Tá vendo? Por isso que é bom deixar o... Não é bom ir já tirando de uma vez tudo, não. Ahn... Cadê? Aqui, ó. Aí. Maluco, pô. Restante eu tenho tudo, pronto. Só pôr as antenas aqui agora pra me ajudar. As antenas não, ó. Campo de batalha aqui. Pronto, aí é automático daqui pra frente. Faltou alguma coisa? Faltou 16 desse aqui, ó. Tem que chegar mais perto pra ele entender que já tem os itens. Pronto. Pronto, eles vão construindo lá automático. Eu volto aqui e faço o restante da configuração. Estou procurando a saída e a saída... As duas saídas estão pela lateral. É... Pedra. Petróleo. E água. Água já tá saindo, certo? Pedra. Petróleo. Ah, a pedra já tá chegando aqui, ó. Muito bom. E vamos trocar agora a receita. Esse cabra aqui pra não... Não zoar o barraco. Pronto. Ah, bom. Aí, ó. A energia pingolada aí enche o saco, né? Só puxar até onde der aqui. Pra cá. Aqui pra cá. Agora eu tô gastando petróleo, hein? Não tava gastando agora. Pior que agora vai aumentar ainda mais o meu consumo energético. Aí. Tem coisa dentro dele. Acho que é petróleo. Água eu posso jogar fora. Petróleo eu posso pôr aqui pra queimar. E limpa o chão. Ah, que ótimo. Pegou de volta, pronto. Resolvido o problema do ácido, pelo menos por enquanto. Parece que limparam já aqui, hein? Deixa eu ver. Já limparam. Vai só pegar as torres de volta. Me dê, me dê, me dê. Nice. Mais um acampamento limpo. Aí eu preciso agora do motor azul. Pra fazer o motor azul são três itens. E eu posso utilizar a mesma BP do motor normal. Motor 1. Esse aqui, ó. É a mesma. São três itens, né? Assim, ó. Vou usar agora. Já tá na posição corretíssima. Só preciso alinhar. Isso aqui, ó. Assim. Perfeito. Vamos lá configurar a torre, né? Porque senão vem todos os itens, tudo errado. Aqui. Cancela, cancela, cancela e cancela. Nós vamos fabricar motor azul. Eu preciso da turbina verde. Preciso de rodela. E preciso de... Hum, grafite. Ainda bem que eu já tô nessa disposição aí. Vamos diminuir isso aqui pra mil cada um. E o motor azul... Deixa em cinco mil. Demanda, demanda e demanda. Motor azul tá travado. É só acelerar as esteiras, tá? Se eu acelerar as esteiras ali da fabricação de um motor, já resolve esse meu problema inicial aqui. Vou botar esses cabras aqui pra eles me ajudar. Pronto. Só fazer esses da ponta aqui, que eles vêm construindo de lá pra cá. Assim, pronto. Tá vendo que os drone estão trazendo os itens pra mim, né? Olha lá, ó. Trazendo esteira, trazendo tudo que eu preciso. Só que é muito lento, né? Infelizmente. E aí agora vamos configurar esse cabra aqui. Saída 1, turbina. Ah, chegam as turbinas. Saída 2, isso aqui. Rodela. Saída 3, isso aqui. Mesma coisa desse lado. Urbina. Rodela. E grafite. Agora vamos lá pro grafite. Chegou o momento. Essa porcaria dessa BP, eu não salvei ela com... Do... Com a eletricidade dos dois lados. E colocar a antena dos dois lados. Aí, pronto. Agora vamos trocar a receita. E o pau tá orando lá no outro asteroide, né? Aqui tá tudo certo. Só falta trocar pra... O bendito do motor azul. Esse aqui. Pronto. Só copiar e colar. Tudo nosso. Tudo nosso. Pronto. Com isso temos o básico. Né? Pelo menos uma BP montando o motor azul. Porque a demanda é alta depois. Agora, vamos ver se fabricou lá pelo menos uma quantidade... Boa de... Pra torrar petróleo. De refinaria. Pra poder fazer o x-ray. E transformar boa parte disso em carvão. No caso, o grafite, né? Não o carvão direto. Cadê a BPS aqui, ó? Produziu, ó. Produziu. Printinha da conta já? Se não der, pega mais. Agora tem que configurar. O esqueleto tá feito. Ó o petróleo parado aqui, esperando o lugar pra ir. Vou disponibilizar aqui. É... Petróleo, supply. É isso mesmo, pronto. Vou inverter essa esteira aqui. E dar upgrade nessa daqui de dentro. Ih, tá o contrário de inverter. Aí. Pô, tirar duas esteiras logo daqui, né? Não, reverse. Upgrade. Pronto. E essa aqui tá invertida também. Aí, ó. Tira isso aqui. Tira isso aqui. E tira isso aqui. Tá vendo? Aos pouquinhos, vai limpando, pô. Deu ter pressa. Por que que aqui tá devagar? Porque alguma das esteiras aqui tá sem upgrade, ó. Só põe área. Pronto. Aí, resolvido. Já tá limpo aqui também. Ahn... O que mais que nós precisamos? Tá, agora vamos montar lá o... O X-Ray Cracking, né? Vamos lá. Como é que funciona o X-Ray Cracking? Ele vai ser... Uma entrada de hidrogênio, uma entrada de petróleo. E vai sair duas coisas, que é hidrogênio e grafite. O hidrogênio tem que ir lá pra trás. Então, já tem o buffer lá atrás, ó. Do hidrogênio. Então, beleza. Então, o petróleo vai ser puxado... Peraí, tem uma coisa errada. São duas esteiras voltando. Essa daqui não vai ter, ó. Porque vai voltar o grafite direto. Então, aí tem que ir com calma aqui. São duas esteiras vindo, né? Tá faltando uma esteira. Na verdade... Quando o sistema funcionar... Ele fica autossuficiente. Porque eu não preciso puxar hidrogênio. Vou só tirar isso aqui. Talvez vai dar certo a minha ideia. Então, vou ter que fazer do zero. E aqui, então... O que eu vou pedir? Eu vou pedir petróleo. Já pode pedir. Demanda local. Promote demência. Aí vai sair... Grafite. E vai sair hidrogênio. Peguei uma pedidinha de... Do quê? É bom, né? Ter aqui um... Um warpzinho. Local demand. Remote storage. Aí. Tá. Vamos com calma. Vamos com calma. Pode ser que não dá certo. Eu preciso colocar... Um de frente pro outro. Isso aqui sai fora. Eu preciso colocar assim, ó. Um de frente pro outro. Essa é a distância. Precisa ser um de frente pro outro. Porque eles conseguem trocar também material entre os dois aqui. Um de cada ponto, ó. Eu acho que nem precisava ter tirado, tá? O outro esquema que eu fiz. Ó. X-Ray Cracking. Copia e cola. Aí ele pede... Hidrogênio e... E petróleo. Então aqui vai sair petróleo. Isso aí é líquido certo. Aqui é petróleo. E aqui também. Certo? Certinho. Deixa eu só botar aqui uns negócios aqui pra terminar a construção pro lado de cá. Depois na hora que eu chegar aqui esticando, vai faltar. Quantos por cento também a eletricidade? E ela vai cair com tudo, né? Tá em 88. Tá bom. 88. Tá bom. Ó. Beleza. Como é que funciona o X-Ray Cracking? Vai ter sempre uma sobra. Então, automaticamente. Um vai puxar pra cá. Que é o petróleo. O hidrogênio vai vir pra cá. E o grafite vai vir pra cá. Só que esses dois caras aqui. Ele vai puxar o hidrogênio excedente pra cá. E esse vai puxar o hidrogênio excedente pra cá. E aqui do outro lado é a mesma coisa. Petróleo. Hidrogênio pra fora. E grafite pra fora. Tá? Por quê? Porque sempre sobra. Nessa conta aqui. Do X-Ray Cracking. Sempre sobra hidrogênio. Tá vendo? É um pra três. Então, pra cada receita. Eu vou estar sempre com o hidrogênio a mais sobrando. Então, se tudo der certo. Vamos fazer um teste aqui. Pior que dessa maneira aqui. Vai dar ruim, né? Eu não consigo puxar. Porque não tem o outro do lado. Ah, tá. Mas eu posso puxar sem. Depois eu puxo com, né? Sem problema. É isso aqui, ó. Só que eu tenho que dar um espaço. Eu tenho que colocar a torre. Na verdade, dois. Assim. Caramba, vai até onde isso aqui? É aqui, ó. Assim. E aqui também. Um. Dois. Espero que dê certo. Então as antenas aqui. Porque eu tô desconfiado que a distância das antenas não foi uma boa ideia. Mas vamos ver. Ah, deu. Deu bom. Vou em cada ponta. Então, mas eu acho que minha conta tá errada, viu? Se eu não me engano, é dois pra um. Vamos puxar até o final. Começou, Marcelo? Segura seu B, ó. Aqui, vai até aqui. E aqui. Vai até aqui. Tá vendo? Alguns lugares ficou sem... Não. No final das contas, todos pegaram o sorter no meio. Eu quero ver na hora que ligar. Se aqui se liga e se der certo. Meu Deus do céu. É muita orelhada, meu. O que é isso? Ah, como é que vai funcionar? Hidrogênio vai aqui agora. Deixa eu pegar um pouco de hidrogênio na mão. Vai dar um motor de arranque aqui. Vamos ver se funciona. Gente, que eu tô achando a desgraça do meu hidrogênio. Aqui, ó. Vou pegar milzinho de hidrogênio na mão. Ai, caramba. Cliquei errado. Tá. Mas vai funcionar. Vai pegando hidrogênio e vai jogando pra dentro. A gente vai descobrir. Se não der, a gente troca o esquema, tá? Não tem problema, não. É horrível, né? Lidar com líquidos nesse jogo. Deixa eu botar pra pegar automático. O hidrogênio não é melhor não, Marcelo? Que aí você só vai... É... Cadê? Picape hidrogênio alto. Aí. Mais fácil, né? Agora é só sair clicando. Pronto, aí. Dei conta de gastar tudo. Será que ligou? O motor de arranque aqui funcionou? Porque aqui atrás ainda não parou. Bom. Grafite tá saindo. Ó. 34 aqui no final. 32. 30. É porque ele não tá puxando do lado, né? Vocês entenderam que ele não puxa enquanto não tirar aqui a quantidade, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar quando acabar o hidrogênio aqui. Eu acho que é 2 pra 1, tá? Acho que eu errei a conta aqui. Não é 1 pra 1, não. Então, galera. Esses dois últimos aqui... Deu bom. Tá vendo? Não tá parando esses dois últimos aqui, ó. Eles ficam trocando entre eles. Porém, esses daqui... Faltou hidrogênio. Eu acho que era melhor eu fazer o quê? Inverter essa esteira. E puxar sempre hidrogênio por aqui, ó. Tá vendo? Porque desligou tudo. Menos os dois, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi por que só... Só esses dois aqui continuaram perpetuamente aqui, ó. Funcionando. Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu. Porque a prioridade da retirada do hidrogênio... Não tem prioridade. É automático, ó. Quando tem disponível, ele só solta. E aí, por algum motivo, nos outros, soltou primeiro pra cá, ó. Qual que é o ideal, então? Eu inverter uma dessas duas esteiras. E aí, puxar hidrogênio. E aí, todo o hidrogênio... Joga de novo pro lado de lá. Será que funciona? Aí, eu teria que trocar... Todos esses daqui do meio, ó. Vou fazer, peraí. Ó, vamos fazer aqui em caráter de teste, ó. Todo o hidrogênio tá vindo pra cá, então... O que que eu vou fazer? Eu vou inverter essa esteira. Reverse. Aí, ela vai começar a puxar hidrogênio pro lado de cá. Certo? E aí, eu vou jogar pra cá. Mas eu acho que vai dar overflow do hidrogênio. Vai entupir... De hidrogênio esse aqui, ó. Mas vamos ver. Agora é só... Colar assim. Talvez vai dar bom. Ó, por enquanto parece que tá indo. Inclusive, o hidrogênio não tá nem conseguindo chegar aqui no final. Acho que é porque acabou o hidrogênio. É, tem que esperar... Entupir aqui, né? Ou eu saio com a... Saídinha de hidrogênio já daqui direto, ó. Assim. Aí, ó. Agora começou a sair bastante grafite, ó. Opa. 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 Vai entupir? Essa é a dúvida, né? Parece que não, ó. Três hidrogênio. 2, 1, 4 hidrogênio. 3, 2, 5 hidrogênio. Tá aumentando. Tá aumentando. Mas sabe por que que tá aumentando, né? Porque tá puxando hidrogênio da outra. Eu coloquei as esteiras... As... Os sortens no meio aqui, trocando entre as duas, ó. E não é pra trocar. Essa daqui, ó. Não é pra trazer hidrogênio de volta por essa aqui. É só pra levar pra lá, ó. Então esse daqui vai sair em todos, ó. Acho que tá entupindo as gambiarra. Funciona, pô. Assim, ó. A ideia é essa. Pra não entupir mais. Opa. Pesquisou. Então isso quer dizer que já saiu... Um pouquinho de diamante, ó. Então agora eu tenho um mini reator a fusão. E aí vai sair o Ray Receiver já. Já tá vendo como o negócio vai encaixando? Aos pouquinhos vai, pô. A minha ideia aqui agora é aumentar a velocidade... Do hidrogênio. E aumentar a velocidade do... Do grafite. Só terminar esse lado aqui. Assim, ó. Talvez vai entupir. É que acho que esse aqui ainda tem, né? Não, não tem mais. Mais uma pesquisa. O Ray Receiver. Tem que fazer até a BPzinha dele lá. Que eu vou precisar de muitos deles. E tem que fazer a BPzinha de começar a fabricação do... Das velas, né? Pra lançar as velas. Pra começar a coletar... O... Os fótons. Quanto antes eu começar a fazer isso, melhor vai ser. Mas antes... Não tem jeito. Eu tenho que ir atrás do carvão. Tá, eu tô de olho aqui, tá? Eu tô acompanhando pra ver. Mas vai dar overflow aqui no... No hidrogênio. Vai dar overflow. É isso mesmo. É dois pra um, tá? É dois X-Ray Cracking pra um X-Ray Cracking só de saída. O que vai acontecer? Vai ficar funcionando só um lado aqui. Depois de um tempo, só um lado vai ficar funcionando. Aqui já entupiu. Nem consegue mais tirar o hidrogênio. Acelerar aqui. Ainda tem o suficiente pra dar uma acelera aqui no... No carbãozinho aqui no final. Não tem. Tupiu, tupiu. Vou pegar mais esteira. Pronto. Agora vai. Puxar logo de uma vez esse grafite. Pronto. Mas tá errado, né? Tá pronto, mas tá errado. Aqui no final tá dando 28. Aqui já tá dando 60. Ó, já tem 60 nesse aqui. Bom, a princípio estão todos ligados ainda, tá? Não entupiu ainda. A princípio. E o grafite tá sendo distribuído. Tá sendo suficiente pra pelo menos fazer a pesquisa. Motor azul. É, pessoas do grafite devem estar produzindo já a essa altura. Cadê? Sim, tá produzindo. Perfeito. Pelo menos o básico nós temos. Aí eu tenho o ácido agora. Tenho o motor azul. Tenho o grafite. E a pesquisa amarela voltou a ser produzida. Que era que tava faltando. Acho que era isso, né? Aí pro próximo episódio, agora sim. Estamos preparados pra ir pra lá. Eu só preciso fazer mais algumas produções aqui. Em off. Que seria o quê? As velas. Eu preciso fazer o frame material. E o Dyson Sphere Component. Que aí usa esses dois com esse aqui, né? Pra fazer esse aqui eu uso esses dois. Mais processadores. E aí com o Dyson Sphere Component. Eu posso fazer os foguetes. Que eu ainda nem pesquisei ainda. Mas... Ó. O próximo episódio, o que a gente vai fazer, então? Agora... Deixa eu ver lá como é que tá a minha produção de Energy Exchanger. Tava faltando motor, né? Vamos ver. O mercado tá bonito, viu? Dá até gosto passar por cima do bichão. Ave Maria. É... Ó. Terminou agora. Eu tenho esse danado aqui. Que é o Pile Sorter. Mas pra ele ficar bom mesmo, isso é de pesquisa, né? Mas é bom já ter a pesquisa disponível. Tá, eu já sei usar. Não precisa me explicar não. Tá. O que aconteceu aqui? Que pro meio aqui veio esse cabra. Puta, eu já tenho 91 já, mano. É que tá errada a configuração aqui, ó. Tá errada essa configuração. Não é isso aqui. Tira fora. Puxa isso aqui. Joga pra cá. É que tá errado aqui, ó. Aqui é demand... É... Supply, né? E o material que vai entrar aqui é o Energy Exchanger. Configurei errado o baú. Pronto. Aí, ó. Agora melhorou. Bom, aí agora com esses Energy Exchanger aqui, eu posso ir lá fazer a minha BP de carga de bateria. Deixa eu ver como é que tá a fabricação de bateria aqui. Ó, essa aqui é a minha estação de fabricação de bateria. Ah, tá. Falta um motor azul. Mas eu acho que eu tenho bateria o suficiente, tá? Pra... Pra botar pra atorar. Inclusive, se eu tirar essas daqui da minha mão... Porque a minha outra carga de bateria, ela é essa aqui, ó. Só que ela não tá carregando mais nada faz tempo. Cadê? Essa aqui, ó. Ela não tá carregando mais nada. Então tá tudo travado aqui, ó. Mas olha o tanto de bateria que eu tenho pra poder rodar pelos sistemas por aí. Então no próximo episódio a gente monta a BP de carga lá no... Duas BP de carga, na verdade, né? Eu tenho uma BP da hora de carga que fica nos polos. Deixa eu ver se ela ainda tá aqui. Ela estaria aqui no backup. Aqui, ó. Carga. É... Tá com esteira 3, mas não tem problema. A gente dá um downgrade nas esteiras. Vai 39 Energy Exchanger. O resto eu tenho tudo. Painel solar não precisa. Pode até tirar. Deixa lá marcado, mas depois a gente leva. E 46 Splitter. Dá pra fazer. Dá pra fazer. No próximo episódio a gente bota pra arregaçar lá. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E aí buscar aquele carvão, né? A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí